Olá, seja bem-vinda ao ASV Advogados. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante para você, gestante. Eu vou falar da estabilidade provisória. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, ficar por dentro dos seus direitos como gestante, acompanhe esse vídeo. E acompanhe até o final, porque ao final eu vou contar o relato de uma história aqui, de uma cliente nossa aqui do escritório, que passou por uma situação bem constrangedora por não ter o conhecimento dos seus direitos a respeito da estabilidade da gestante. Então, bora para o vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero somente lhe pedir algumas coisinhas rapidinho, não custa nada. Deixa seu like, compartilha, comenta esse vídeo e se inscreva no canal. Gente, com isso vocês vão nos ajudar bastante, porque o YouTube vai entender que os nossos vídeos são relevantes e vai apresentar para mais e mais pessoas. Ok? Então, gente, para começar, o que seria essa estabilidade provisória da gestante? Gente, a estabilidade provisória nada mais é do que um período em que você está protegida pela lei. Ou seja, durante aquele determinado período, a empresa não poderá lhe demitir sem justa causa. Ah, tudo bem. E por quanto tempo eu estarei protegida? Esse período de proteção, ele vai a partir da confirmação da sua gravidez até cinco meses após o parto. Então, durante todo esse período, você não poderá ser demitida sem justa causa. Aí, agora, gente, eu vou, após ter definido e ter dito qual o prazo de duração dessa estabilidade, eu vou apresentar para vocês duas situações que, vez ou outra, acontecem e que as gestantes, por desconhecimento, acabam sendo bem prejudicadas nessas situações. Então, a primeira situação é a seguinte. Vamos imaginar que uma trabalhadora estava já cumprindo o aviso prévio e, durante esse período de aviso, ela tem a confirmação da sua gravidez. E aí, como que vai proceder? Ela vai cumprir o aviso e vai ser desligada da empresa? Ou ela tem direito à estabilidade e esse contrato de trabalho deve ser estendido até cinco meses após o parto? Então, gente, vamos para a segunda opção. O contrato deve ser estendido até cinco meses após o parto. Não é pelo fato de ela já estar cumprindo o aviso que ela vai perder o direito à estabilidade, pois a sua gravidez já estava confirmada antes da demissão. Então, ela terá direito à estabilidade. Vamos para o segundo caso, que também, vez ou outra, acontece. Vamos imaginar que a trabalhadora já estava desligada da empresa. Então, no momento que ela foi demitida, a empresa não sabia que ela estava grávida. Nem ela mesmo sabia que estava grávida. Mas, ela, por um motivo ou outro, foi ao médico, fez um teste, estava se sentindo bem e descobriu que já estava grávida antes da demissão. Então, nesse caso, gente, ela também terá direito à estabilidade. Porque a confirmação da sua gravidez foi com data de antes da data da sua demissão. Então, por esse motivo, ela deverá ser reintegrada ao seu trabalho e só poderá ser demitida cinco meses após o parto. Caso não seja possível a sua reintegração, a empresa deverá indenizar ela por todo esse período. Gente, um detalhe também importante para me falar aqui para vocês. Existem outras situações em que a pessoa também possui essa estabilidade provisória da gestante. E muitas mulheres não sabem que possuem esse direito nessas condições. Uma dessas condições que eu vou falar para vocês agora é naqueles casos em que a trabalhadora foi contratada para trabalhar por um determinado tempo, certo? Um prazo determinado. Aquele contrato de trabalho, ele tem um prazo determinado. Podemos citar aqui como exemplo os contratos de experiência e a jovem aprendiz, né? Quando você trabalha na condição de aprendiz. Então, durante esses contratos de trabalho, mesmo ele tendo um prazo determinado para se encerrar, se a sua gravidez for confirmada durante esse período, o seu contrato de trabalho será estendido até cinco meses após o seu parto. Você, durante esse período, não poderá ser demitida nem desligada da empresa sem justa causa. Tudo entendido? Outra coisa também que muitas pessoas perguntam é se, no caso da doméstica, ela goza desse mesmo direito da estabilidade provisória. E a resposta é sim. A doméstica também tem direito à estabilidade provisória. E outra informação muito importante, né? Que veio com a reforma trabalhista. Foi alterada a CLT. E a partir dessa alteração, as pessoas adotantes também adquiriram esse direito de estabilidade no emprego após a concessão da guarda provisória do adotado. Ok? Então, gente, aqui eu fiz um breve relato, né? Um resumo de todas as situações em que se enquadram esse direito, em que é cabido o direito da estabilidade. Então, se você se encaixa em alguma dessas situações, aqui está todas as informações, né? De forma resumida, mas eu acredito que tem todos os detalhes principais. Se tiver ficado alguma dúvida a respeito disso, seu caso é diferente, deixe aqui no comentário sua dúvida que eu terei o maior prazer em respondê-lo, tá bom? Respondo o mais rápido possível. E agora vamos, como prometido, falar do caso da cliente aqui do nosso escritório. Como que aconteceu o caso dela? Bem simples. Ela trabalhava em uma empresa terceirizada, que prestava serviço de limpreza para o hospital. E aí ela estava grávida já, gestante, há pouco tempo. E nesse período que ela estava trabalhando, ela começou a passar mal, né? A gestação dela foi meio complicada. E ela passava mal. Algumas vezes ela teve que sair mais cedo do trabalho, voltar antes de terminar o turno. Teve algumas vezes que ela precisou apresentar um atestado, porque ela teve que ficar internada, passando mal no médico, no hospital, até no próprio hospital onde ela prestava serviço. Ela chegou a ficar internada. E diante dessa situação, a empresa, desgastada com isso, acabou a gerente pedindo para que ela comparecesse ao seu escritório. E chegando lá, essa gerente acabou pressionando-a e convencendo-a a pedir demissão. Alegando que ela estava saindo mais cedo, estava dando prejuízo para a empresa, isso, aquilo, aquilo, outro e tal. Mas que se ela pedisse demissão, ela, a gerente, se comprometeria a dar a demissão dela, a pagar ela todas as verbas recisórias, como se ela tivesse sido demitida. Então, diante dessa situação, ela se sentindo meio que constrangida por estar saindo mais cedo, apresentando atestado, ela acabou pedindo demissão e aceitou a sugestão da gerente. Quando ela compareceu ao RH, para buscar suas verbas recisórias, acertar sua recisão, foi informada que ela só tinha 500 e poucos reais para receber. Porque ela que tinha pedido demissão. E quando se pede demissão, vários direitos são perdidos. E aí ela, não, mas não foi isso que foi prometido para mim. A minha gerente me falou que ia me pagar todas as verbas, como se eu tivesse sido demitida sem justa causa. E aí a pessoa do RH, olha, não foi nos passado nada a respeito disso. O que tem aqui é a sua carta de demissão. E aí, infelizmente, eu não posso fazer nada. E ela foi procurar a gerente e a gerente foi curta e grossa, né? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, resolva lá com o RH. Se eles disseram que é isso, é isso, eu não lhe prometi nada e tudo. E, infelizmente, gente, ela passou por essa situação super constrangedora. Imagine aí, você gestante, com um filho para nascer, desempregada e tendo passado por uma situação como essa, né? E aí ela nos procurou e aí, através da nossa orientação, nós entramos com a ação judicial e conseguimos reverter essa situação. E aí ela foi reintegrada à empresa, voltou a trabalhar normalmente e deu tudo certo. Mas passou por uma situação bem complicada, por falta de informação. Então, gente, se acontecer com você, não se sinta constrangida por isso. É um direito seu. Você não está pedindo favor. É um direito seu à estabilidade provisória da gestante. Então, não se sinta constrangida por ter que fazer um exame, por sair mais cedo ou alguma coisa do tipo. Não peça demissão, ok? Então, é isso, gente. O recado que eu queria passar para vocês. Queria trazer essa informação importante para que pessoas como vocês, nesse estado tão delicado, e ao mesmo tempo tão bonito, não passe por uma situação constrangedora como essa nossa cliente passou aqui, tá bom? Então, gente, eu agradeço de coração pela audiência de vocês. Deixo aqui meu forte abraço e até a próxima. E aí 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 Abertura